Vamos inovar a Mauá. Forma mais que alunos. Forma empreendedores. Protagonistas. Com DNA inovador. E o mercado vem bem de perto. Bem de perto. Porque as empresas parceiras estão aqui dentro. O selo de qualidade Mauá traz o currículo. Para o topo, para o topo. Aqui o aluno está conectado. Com excelência o mercado exige. Mauá, mentes inovadoras se encontram aqui.